MÚSICA Fechamos hoje a terceira semana Tivemos um primeiro momento de readaptação com os atletas No segundo momento, os treinamentos mais específicos para a função E agora já estamos participando juntamente com os grupos de pequenos jogos Uma parte mais tática também com o restante do grupo e com o Paulo Baia Mas essas três semanas foram muito produtivas O Rafael já esteve com a gente aqui no ano passado Disputou algumas partidas pelo Campeonato da Série C Copa Paulista Continua com a gente esse ano O Matheus é um goleiro jovem, mas fez um excelente campeonato pelo Londrina E o Levi também é outro garoto jovem, mas com muito potencial Estamos num período ainda, vamos dizer assim, até de conhecimento De algumas particularidades De eles conhecerem a cidade, o estádio O que é o Botafogo Esse pequeno tempo vai para adaptação, inclusive a cidade, clima Mas eu vejo aí que até o início do campeonato Os três vão estar muito bem preparados Tchau Tchau